Olá, estamos de volta, é isso aí. Vamos lá, aluno terceirão, para a nossa aula de revisão 47.2. Olha só, já estamos aí no pezinho, no início da terceira unidade. E vamos aí já para a nossa revisão gramática concordância verbal, parte 1. Vamos embora. Olha lá, concordância do verbo com o sujeito simples. Qual é a regra? Quando a gente fizer essa conjugação com o sujeito simples, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito simples. Como é que ele vai concordar? Vai concordar em pessoa e em número, tá? Isso aí, vamos dizer assim, primeira, segunda e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, singular. Ou plural. É esse joguinho que vai ter que acontecer como regra geral. Quando nós temos o sujeito simples, o verbo vai concordar aí com o seu núcleo. No exemplo, nós em poucos dias resolveremos os problemas, tá? Então, nós temos aí o nosso sujeito, nós, em poucos dias resolveremos os problemas. Muito bem. Então, nós, em poucos dias, é a nossa primeira pessoa do plural, por isso que o verbo vai ter que concordar e está muito bem concordando aí, né? E por isso você vai gabaritar nas atividades depois desta aula. Então, nós, concordando aí, né? Bem bonitinho com o verbo no plural. O verbo prontamente respondendo aí essa flexão com o sujeito simples e seu núcleo. Segundo exemplo, a revelação de novos casos de corrupção indignará o país, né? Então, nós já temos aqui a conjugação do nosso verbo com a terceira pessoa do singular. A revelação, né? Ela, né? Ela, a revelação. Então, o verbo também ficará no singular. A revelação, a nossa concordância aí com o verbo no singular. Indignará o país, beleza? E o sujeito composto? A regra geral, trazemos aqui duas. Quando o sujeito composto estiver anteposto, o verbo vai para o plural. Por exemplo, o técnico e os jogadores chegaram ontem, né? Então, nós temos aqui o nosso sujeito anteposto. Nesse caso, o verbo fica no plural. Pós-posto, o verbo concorda com o núcleo mais próximo ou fica no plural, né? Então, essas duas opções. Chegou ontem o técnico e o jogador, né? Chegou ontem, então, concordando aí com o núcleo mais próximo. Chegou ontem o técnico e os jogadores. E também pode concordar aí, né? Geral. Chegaram ontem o técnico e os jogadores. Ok? Então, tanto no singular como no plural. Aí, obedecendo a regra geral. Vamos para o nosso último momento e dizer para você que, ó, para gabaritar, você precisa, o quê? Rever as aulas, regras não se decora, né? As regras a gente pratica, ainda mais falando de verbo, né? Porque, às vezes, você fica assim, Ai, é tão chato, difícil. Não, calma. Vamos exercitar, vamos buscar aí, fazendo esses treinos, né? E, lá na sua produção textual, pode levar as suas anotações para verificar se você está fazendo a conjugação correta dos verbos. Ok? Muito bem, a gente aguarda vocês lá nas atividades. Valeu? Até lá. Olá! Estamos de volta. Vamos para o nosso momento agora, né? Atividade de sala. Isso mesmo. Vamos aí, tirando dúvidas. Resolução da atividade de sala. Questão número 1. A questão número 1 traz aí já, né? É um texto imagético para a gente, onde nós temos aí uma peça publicitária, né? Esse gênero textual permeando aí as atividades. Leia o texto para responder a questão. Banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. Comando da questão. Analise a opção que apresenta a reescrita do enunciado. Aqui, seu cão sai um gato. Estabelecendo-se adequação com as regras gramaticais. A. Daqui seu cão sai-se um gato. B. Daqui seu cão se sai um gato. C. Aqui seu cão sai-se um gato. Aqui seu cão se sai um gato. Daqui seu cão sai um gato. E aí? Qual o gabarito da questão? É claro que nós falando aí toda essa questão de conjugação, né? De flexão, sujeito, verbo. Olha só. Daqui seu cão sai. Seu cão sai um gato. Ele sai um gato. Muito bem? Vamos aí, então, agora para a questão número 2. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Então, nós vamos aqui ter a opção A, B, C, D ou E. Em que você teria que elencar quais são os verbos que aí completam esse trecho do texto. É um a um. E nós vamos agora jogar para o gabarito em que nós vamos ver como ficaria a resposta dessa questão número 2. Por que o nosso gabarito é a letra D? Então, vamos entender um a um. A sua resposta, né? Claro, chegou na D com os verbos. Comenta-se, mantiver, repuser, haverá, intervierem. Então, vamos um a um. A partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. E olha a perfeita conjugação. Comenta-se. O verbo manter está na terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo, cuja forma é mantiver. E nesse caso, a oração completa seria se o governo mantiver. O mesmo acontece com o verbo repor. O verbo repor, na terceira pessoa do singular, do futuro do subjuntivo, fica repuser. E a oração completa, se o empresariado não repuser. O verbo haver é um verbo impessoal. Nesse caso, com o sentido de existir, sempre é conjugado na terceira pessoa do singular. Na oração, haverá sérios problemas. E o nosso último gabarito é com o verbo intervir, que está na terceira pessoa do plural, do futuro do subjuntivo, cuja forma é intervierem. Nesse caso, a oração completa, quando os sindicatos intervierem. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Conversar pressupõe um diálogo, um diálogo produtivo entre as pessoas. Significa dizer que conversar é um processo cooperativo entre interlocutores. Então, leia o texto abaixo e responda uma conversa. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. Amassa-se a massa na mesa? A massa é sã. Sim, amassa, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Vamos ao comando dessa questão após a leitura dessa tirinha de quino. No trecho, a gente pode ter conversas literárias, substituindo-se o sujeito por outro de primeira pessoa do plural, no tempo pretérito, perfeito, o resultado é o seguinte. Letra A. Podíamos ter conversas literárias. B. Podemos ter conversas literárias. C. Podemos ter conversas literárias. D. Pudéssemos ter conversas literárias. E. Poderíamos ter conversas literárias. E agora, qual o X da questão? No trecho, como iria substituir aí, a gente pode ter conversa literária? Substituindo aí por outro sujeito, em primeira pessoa do plural, e no tempo pretérito, perfeito, qual seria o gabarito da questão? É claro que o nosso gabarito é a letra B. Podemos ter conversas literárias. Olha só. Gente, com certeza você estranhou, não é, professora? Podemos. Esquisito a pronúncia, não é? Sim. Mas olha só. Podemos ter conversas literárias? Nós podemos, é a forma correta, para a primeira pessoa do plural do verbo poder, do pretérito perfeito. Porque esse verbo, gente, é um verbo classificado como verbo irregular. E aí a sua conjugação sofre essas alterações. Ok? Vamos lá. Questão número 4. Leia. Eu disse que competência não era uma coisa tão relativa assim, que seriam as mesmas, para ele e para mim. As expectativas sobre a competência que deveria trazer consigo, o cirurgião cardiovascular que... Comando da questão. Se substituíssemos expectativas por expectativa, quantas palavras precisariam obrigatoriamente de ajuste para fins de concordância? A. Uma. B. Duas. C. Três. D. Quatro. E. Cinco. E aí, aluno terceirão? Qual o seu X da questão? Qual o seu gabarito? É claro que o gabarito aí é a letra D, né? Quatro palavras. Confira abaixo aí a substituição das palavras em negrito. Então, eu disse que competência não era uma coisa tão relativa assim, que seria a mesma para ele e para ela. A expectativa sobre a competência que deveria trazer consigo o cirurgião cardiovascular que... Então, quatro, né? Quatro palavras aí para fazer essa substituição. Ok? Muito bem. Então, assim, espero que você tenha gabaritado, tá? E aí pode fazer essa justificativa olhando o seu gabarito através aí do nós, tá bom? E vamos aí, então, para o nosso momento. Se liga no Enem. É a questão em que você aí vai exercitar como que essa prova externa aí, né? E todo mundo aí fica arrepiado na hora para resolver as questões do Enem. Então, vamos lá, aproveite o momento. Vamos aí. Sobre a concordância verbal, nos casos de sujeitos simples, assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada segundo a gramática normativa. A. Cerca de mil pessoas estavam na palestra de ontem. B. Fui eu quem pintei esse quadro. D. 30% dos eleitores não sabem votar. D. Um terço da população votou nulo. E. 10% não fez a inscrição. E aí, galerinha? Vamos lá, aluno terceirão, gabaritando aí no Enem. Qual o X da questão? Tchan, 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 tchan. Ah, o que está inadequado aí na conjugação, né? É o gabarito aí, letra E. 10% olha só. Não é singular, não é isso? 10% não fez. 10% não fez. A inscrição ou 10% não fizeram, né? A inscrição. Vamos aí justificar. É isso mesmo. 10% não fizeram. Esse é o correto, tá? Quando o sujeito apresenta a expressão numérica de porcentagem, o verbo deverá concordar com o valor dessa expressão numérica. Ok? Muito bem. E assim agora, com esse gabarito justificado, vamos aí para o nosso momento. Olha que coisa mais linda, né? É claro que é o nosso clube de leitura, aluno terceirão. O clube de leitura traz para você obra, essa obra magnífica em que você aí vai conseguir escolher para a sua leitura. Olha só, nós temos aí os sertões, né? O pré-modernismo do autor Euclides da Cunha, tá? Você vai ter todo o tempo do mundo, né? Para fazer essa leitura magnífica. Vamos ter aí a segunda opção, Macunaíma, beleza? Macunaíma também, essa obra aí do modernismo, né? O autor Mário de Andrade. E o triste fim de Policarpo e Quaresma, né? Também do pré-modernismo, tá? De Lima Barreto. Olha só, além desses três, calma, não fique assim, porque ainda temos mais duas opções. Olha lá, vamos juntos. Manifesto da poesia do pau-brasil no modernismo, né? De Oswald de Andrade e também a nossa quinta sugestão aí, né? Alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade, ok? Muito bem. E assim, tá? Chegamos ao final desta aula e vamos aí juntos com a mensagem da aula. Acompanhe. Vamos lá. Olha só, né? Valeu! Até a próxima!